Música Nessa nossa cantoria que você canta inspirado É um momento tão lindo que até que eu tinha esperado Amanhã volto pra casa, mas volto a realizar Música Nunca mais tinha cantado com você quem eu confio Se a palpa dobrar obra e canta dobrado e desafio O meu peixe de cultura vai afogar sem seu rio Eu não vou fazer desvio que com você me empenho Pra reencontrar os versos de longa distância venho E é só Deus quem sabe o tanto da satisfação que eu tenho Da minha casa que eu venho cantar pra cada pessoa Os versos são meus amigos e chachéu que não é à toa Na mata da poesia meu passarinho ainda voa Você é uma pessoa que sempre foi meu amigo Se precisarem de mim e quando for ao meu abrigo Se tiver ao meu alcance já pode contar comigo Da mesma forma lhe digo no patel de violeiro Viajando por aí quem anda no mundo inteiro Quando quiser um descanso pode vir a tabuleiro Outro grande companheiro é meu poeta chachéu Um cantador de respaldo que eu ofereço troféu Não nego para ninguém e pra ele eu tiro o chapéu Ah pois além de chachéu sabe Macedo quem é Um poeta talentoso e mais um amigo de fé A raiz escultural da terra de Quixé Meu irmão eu sei quem é nosso irmão Jorge Macedo Da nossa cultura ele conhece todo segredo Eu canto ao lado de Jorge mas é morrendo de medo Pois aguardo esse segredo que eu tenho que lhe dizer bem Macedo que é talentoso peço que talento tem É de ser arrepentista cria medo de alguém A desse só me faz bem o seu irmão Laudeni Obrigado aí meu amigo Ressoa muito sincera que há tempo eu já conheci Se não fosse esse irmão eu nem estaria aqui Tem que cantar e sorrir que eu não gosto de tristeza E eu vejo na nossa frente muito tamboreto e mesa Os anjos de Deus divino enfeitando a natureza Agradeço com certeza cada mulher cada homem Sem o povo na cultura os meus repentes se somem Que essas pessoas quem pagam o pão que os meus filhos comam Pois eu vejo cada homem presente na nossa festa E o cantador é aquele que o viola faz seresta Imitando os passarinhos do ramassal da floresta Eu sou uma pessoa honesta Eu sempre dei meu recado Eu sempre dei meu recado Sem sentir falta na fala Se Deus me fez pra cantar A minha voz não se cava Eu mesmo sempre buscando a onde a mente se estava Quem conhece a minha palavra Você que entende bem O mal eu deixo pra um lado Que nunca serve a ninguém O meu instinto que eu tenho de cantar Fazendo bem Eu muito me sinto bem nessa arte moderna Assino nos que sou pequeno que a vida me determina Fico sabendo das coisas quando um colega me ensina Vivemos dessa doutrina, dessa viola afinada No maior que a gente canta De cada música inventada Que não tem ninguém pequeno A gente até reunada Com a viola afinada Eu já fui a muitos setores Cantei pra muitos amigos E recebi muitos louvores E agradeço ao meu povo E aos meus irmãos cantadores Não vou medir seus valores Não tô sabendo do meu A planta que a gente fez E a gente mesmo cunhou E tô aproveitando as obras Que a natureza me deu E a gente mesmo cunhou Que eu nunca fiz Que eu nunca fiz Eu também queue